Então pessoal, ele já verificou que está tudo ok lá e agora sim ele está enviando o nosso aplicativo, pouco mais de 5, nem sei quantos mega que deu ele, acho que é 15 mega que deu, já está enviando lá para o nosso, lá para o iTunes Connect, certo? E aí depois que ele enviar aqui a gente já pode dar continuidade, vamos aguardar aqui um pouquinho, vejo que está quase no fim, então pessoal é só seguir os passos, você pegar essas aulas minhas que eu fiz aqui, seguir os passos, depois ainda na dúvida assistir algumas aulas de bônus que vocês vão ter aí nos DVDs, para quem não tem os meus outros cursos, então realmente não tem como não conseguir implementar isso aqui, tá ok pessoal? Realmente muito, muito fácil aqui, beleza, já fez o upload, já está lá no servidor, tá certo? Com sucesso foi recebido lá na App Store, você pode logar o iTunes Connect, certo? Checar o status da sua aplicação, então pessoal, isso aqui é de chorado e fácil, tá? Então se a gente for aqui em atividade, você vai ver que, opa, temos já aqui, ela aqui, estão vendo aqui? Ele ainda está processando aqui, daqui a pouquinho ele já vai estar aparecendo aqui, ok? É muito interessante, então vamos voltar para cá e a gente vai dar continuidade agora a isso daqui, então vejo que preços e disponibilidade a gente já fez e vamos preparar ele para enviar, tá ok? Então vamos descer aqui, hoje é muito mais simples, por quê? Porque hoje tu só bota no tamanho de 5,5 polegadas, certo? Só bota aqui pelo menos uma imagem, né? Para cada um, para iPad e para iPhone, antigamente, meu Deus, naquele do ranking lá eu tive que me enviar um monte de imagens, né? Que era um deus da cuda, um trabalho desgraçado para fazer, hoje é bem mais simples, então tu vai fazer o seguinte, tu pega esse propriedades e captura a tela para 5,5 polegadas e tu vai procurar ele aqui, onde é que está o 5,5 aqui? Está aqui, 5,5 polegadas, então ele quer o quê? Ele quer uma imagem de alta qualidade, certo? Pode ser PNG, JPG, o que que é? No importa retrato, 1.242 por 2.208, certo? Ou seja, 2.208 de altura por 1.242 de largura. Então se tu pegar, vamos capturar essa imagem aqui, ó, esse aqui é o iPhone, tá? A imagem aqui do iPhone que estou usando. A gente pode capturar essa imagem aqui, ó, certo? Vamos maximizar esse cara aqui, ó, certo? Beleza, vamos dar um print screen aqui. Vejo que, ah, inclusive eu mexi lá no aplicativo, só não enviei de novo, né? Eu centralizei, ficou mais ajeitadinho, né? Então agora, o que a gente poderia fazer? Pessoal, aí tu pode tirar foto do teu app, tu pode fazer o que tu quiser. Eu dei um print screen aqui da tela e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar ela aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-N, Ctrl-N, Ctrl-V, certo? E tenho aqui a minha imagem principal. Essa aqui, então, vai ser a base. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui agora, certo? Só para ficar mais ou menos, né, alinhadinho, já que, já que eu fiz isso lá no, pá, eu fiz isso lá no Delphi, só que eu não compilei de novo, né? Então ele não... Ok, vamos capturar essa cor aqui. Vou botar aqui, ó, acho que ficou mais ajeitadinho, né, pessoal? Então o que eu vou fazer? Isso aqui era do Android, agora a gente vai salvar aqui para Apple, certo? Vou botar aqui, então, tela principal, tela principal, ok? Isso aqui é minha tela principal. Aí, se a gente for olhar aqui, ele pede que seja, então, 1,242 de largura por 2,208 de altura, certo? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Vou redimensionar ela aqui para, quanto mesmo? 1,242, 1,242 por 2,208, por 2,208, certo? 1,242 por 2,208, ok? Olha só como é que ficou, certo? Ficou lá grandes coisas, mas vamos salvar esse cara aqui como? Então, vou botar aqui, então, 1,242 de largura por 2,208 de altura, ok? Beleza. Agora, claro, se fosse uma coisa profissional, você iria fazer diferente, né, pessoal? Vamos enviar aqui ele, imagens da Apple, pegamos esse cara aqui. E trabalhar melhor as imagens, ter uma equipe lá de desenvolvimento para isso, do designer, né? Bom, pré-visualização do app. Usaremos suas capturas de tela e sua pré-visualização do app para tela de 5,5 polegadas para todos os idiomas e tamanhos de tela do iPhone selecionados no gerenciador de mídia. Se o seu app não tiver aparência ou comportamento idêntico em todos os idiomas do dispositivo, então, você deverá usar o gerenciador de mídia para selecionar outras telas. Significa o quê? Eles vão usar essa aqui como tela padrão para todos. Isso, sim, é uma coisa inteligente, porque o antigo era Deus que lhe perdoe, era uma coisa sem nexo. Tinha que botar do 4, do 5, do 6, não tinha fundamento. Agora, vamos lá, então, agora para o iPad, né? Vamos lá. Para o iPad, ele exigiu uma também. Onde é que está? O iPad? Deixa eu ver aqui. O iPad, iPad. Deixa eu ver aqui. O iPad. Onde é que está? O iPad? Onde é que está aqui? Uma coisa legal, pessoal, é o seguinte, ó. Uma coisa legal é que se você, por exemplo, bom, vamos selecionar aqui para vocês verem. Uma coisa legal é que se tu pegar, por exemplo, esse cara aqui. Vamos pegar o mesmo. Vamos pegar o mesmo. Ele está dizendo, veja que ele dá um erro aqui. As dimensões não são corretas. Tela de 12,9 polegadas, né? Ele quer a tela de 12,9 polegadas. Então, a gente pega, procura aqui 12,9, está aqui 12,9, que é o quê? Que é 2.048 de largura, né? Por 2.732 de altura. Então, 2.048 por 2.732. O que que eu faço? Vou pegar esse mesmo aqui. Vou redimensionar por exatamente 2.048 de largura. É. Eu espero que ele não trave aqui. 2.048 de largura, certo? Por 2.732 de altura. Por 2.732 de altura. Opa. 2.048 de altura. 2.048 por 2.732. Fizemos aqui. E olha só. Ok? Agora, a gente vai salvar esse cara aqui como também, exatamente com essas dimensões. 2.048 de largura. 2.048 de largura por 2.732 de altura. Ok? E aí, a gente vai enviar esse cara pra lá. Escolher aqui. 2.048 2.732 e pronto. Aí, ele aceitou e ele vai enviar esse arquivo pra lá. Ok? Já vamos salvar aqui pra garantir, né? Salvamos já ele aqui. Olha que beleza. Salvado aqui. Salvo, né? E aqui, agora a gente pode botar aqui algumas informações relevantes, né? Por exemplo, deixa eu pegar o que que eu fiz aqui, esse curso aqui. Onde é que tá aqui? Avaliações. Deixa eu ver o que foi o nome que eu dei. Detalhes do app aqui. Até vou ter que ver o que foi que eles rejeitaram aqui. Alguma coisinha aqui. Ah, não. Tá publicado, ó. Vejo que esse cara aqui já tá publicado. Deixa eu ver se ele já tá lá no... Esse aqui é aquele, ó. Vejo que já tá lá, ó. Tá vendo aqui? Acho que já está lá, então. Já tá publicado o nosso curso deploy, né? Beleza pura. Que show de bola. Então, beleza. Vamos copiar aqui e vamos colocar algumas informações. Palavra-chave. Tá aqui. Deploy, né? Deploy. Neri. Deixa eu ver o que ele manda aqui. Aqui. Separa por vírgulas. É deploy, Neri. Pronto. Aqui é uma URL de suporte. Se tu quiser. Vamos botar aqui o meu site. Ok. É de marketing. Vamos botar aqui o meu site. Ok. E aqui, então, a gente pode botar aqui uma informaçãozinha aqui. Acho que eu vou pegar esse cara aqui, ó. Tá? E vou colocar ele aqui. Esse app foi usado apenas para avisar os alunos ao fazer deploy para devices e Google Play App Store. Certo? Vamos botar aqui. Ok. Beleza. Aqui não preciso, não tenho nada para e-message, para watch aqui. E compilação aqui também. Ó, eu vejo que ele ainda está processando aquele que a gente enviou. Tá certo? Ainda está processando. Aqui nós temos copyright. Certo? Então, direitos Reservados para o professor Neri Neitz. Então, vai botar alguma informaçãozinha aqui. Certo? Se tu quer exibir informações de contato do representante comercial da empresa, eu poderia marcar ali. Aqui, pessoal, um app. Então, ele precisa que você envie um app aqui. 72 bits. Deixa eu ver se eu consigo enviar. Deixa eu ver se eu consigo enviar essa tela principal aqui. Ó, vejo que ele não aceitou. Precisa ser Precisa ser 1024 por 1024. Certo? Esse app aqui. Então, precisa ser 1024 por 1024. Bom, aí já vai ser mais complicado, né? Deixa eu ver aí. Deixa eu fazer esse cara aqui. Aí nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Então, eu acho que pode ser esse cara aqui, ó. Esse aqui é 512, né? Vamos mudar aqui, ó. 1024. Tá, ok. Só vou salvar ele. Então, aqui dentro do... Aqui dentro do... Imagens Apple. Ícone 1024 por 1024. Vejo que eu estou pegando qualquer imagem, né? Só para não perder tempo. Mas, claro, no aplicativo final de vocês aí, vocês vão fazer uma coisa muito mais caprichada, obviamente, né? Tá? Então, vamos escolher agora ele. Esse 1024 por 1024. Ó, vejo que já passou ele aqui. Ó, passou. Colocamos a versão. Aqui, informações para a equipe de revisão, certo? Eu acho que isso aqui não está, Neri Neitsky. Mais 555433295400. Videoaula, Neri, arroba gmail.com. Então, se tu quiser botar alguma nota, pode botar aqui, certo? Se tu tiver uma conta de demonstração necessária para usar todos os recursos do app, deixa eu ver aqui... Não, esse aqui eu vou deixar de fora. Ok? Lançaram automaticamente essa versão e vamos salvar ele. Ok? Beleza. Vamos em atividade aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó, pessoal. Veja que já está aqui ele, né? Prontinho, então, para a gente estar enviando aí para a Apple Store. Tá ok? Então, muito, mas muito legal isso aqui, hein, pessoal? Muito legal. Prepararam para envio? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Descendo aqui. Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que já está pronto aqui. Vamos enviar isso aqui já para a revisão. Enviando para a revisão. Se eu não esqueci de nada, ele já vai estar enviando esse camarada lá para a revisão. Tá ok? Vamos aguardar aqui. Há um ou mais erros. Ou seja, então, é bom que está acontecendo isso aqui. Não estou nem me preocupando se esqueci alguma coisa ou não, porque se dá alguma coisa, então, a gente já vai pegar. Então, assim, aqui, selecione uma compilação antes de enviar. Assim, o que eu quero enviar? Eu quero enviar esse cara aqui. Certo? Concluído. Beleza. Olha só que legal. Então, é esse cara aqui que eu vou estar enviando para lá. O que mais tem aqui? Nenhuma classificação. Então, assim, ele precisa que eu coloque uma classificação. Violência, não. Violência, não. Obsceno, não. Certo? Vejo que aqui, na verdade, não tem nada, né? Não serve para nada mesmo, né? Só para mostrar para vocês. Acesso ir restrito a web, não. Jogos de azar, não. Divido para crianças, não. Ok, concluído. Salvamos. E agora, vamos enviar para a revisão. Ok? E aí, com isso, acredito agora. Bom, beleza. Deixa eu ver se tem mais... Ah, aí, já tem aqui conformidade com... Se o OPP contém conteúdo para fotografia, não. Direitos autorais do conteúdo. Se o OPP exibe conteúdo terceiros, não. Publicidade, não. Então, não tem nada disso. Vamos enviar agora. E quando ele entra aqui, quando ele pergunta essas últimas três perguntas, é porque ele já entrou realmente, já na fase aqui de envio, tá certo? Então, olha só. Beleza. Já está ok. Já está simplesmente aguardando a revisão. Se formos aqui, nos meus OPPs, vocês vão ver então que agora nós temos mais um, que é o deploy aqui, aguardando a revisão. Como tem um outro aqui, eventos, também está aguardando a revisão. Então, o pessoal lá dos Estados Unidos começa a analisar, testar e tudo mais para aprovar, então, ficar disponível na Apple Store. Tá certo, pessoal? Show de bola, hein? Olha que interessante isso. Muito legal mesmo. E finalizamos aqui, então, mais este curso aqui para vocês. Acredito que ficou show de bola. mais ainda, porque além de tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, ainda vocês vão ter acesso a todas as outras videoaulas aí que eu fiz envolvendo o deploy, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau.